A Cristelense é uma empresa de carpintaria com sede em Lousada, que opera sobretudo na Zona Norte. A mão de obra qualificada, a par da experiência no negócio, faz da Cristelense uma empresa com produtos de qualidade a preços competitivos. Tudo o que envolve a madeira, nós estamos capacitados para o fazer. O nosso forte, essencialmente, é a carpintaria, e quando falo carpintaria falo num escadario, numas portas de madeira maciça. E hoje em dia estamos capacitados para fazer qualquer tipo de coisa de madeira, armários, cozinhas, portanto, fazemos tudo o que envolve a madeira. Há um ano, e de forma a responder mais rapidamente às encomendas, a empresa decidiu investir em tecnologia de produção inovadora. Com a ajuda do Norte 2020, a Cristelense tem hoje ao seu dispor um poderoso software associado a uma CNC de alta velocidade e uma seccionadora, além de um sistema de despoeiramento eficaz. Através do programa de desenho, dá-me logo uma lista de medidas, onde está conectado com a máquina de corte, que é a tal seccionador, e com a CNC. E a seccionadora corta as medidas todas que ela manda. E a orladora orla e vai à CNC e a CNC mecaniza. Essas duas máquinas foram apoiadas e também não é fácil a consegui-las sem o apoio, sem dúvida nenhuma. A trabalhar tradicionalmente como estava, eu, para fazer um armário, por exemplo, demorava um dia. Mas neste caso, eu, com as máquinas que adquiri agora, com a ajuda do programa, consigo fazer, por exemplo, num dia, com a mesma mão de obra de um homem, consigo fazer, se calhar, para aí, cinco ou seis armários. E a pensar na pegada ambiental, a Cristelense também apostou na instalação de painéis fotovoltaicos. Feito o investimento, é na produção que os resultados são mais evidentes. É uma diferença muito grande. Fui criado nisto, para quem gosta disto, ver, e não estar a trabalhar tradicional, e ver a evolução que é, é realmente qualquer coisa espetacular, para quem percebe. E depois temos a vantagem de servir o cliente muito mais rápido. Portanto, ao servir o cliente muito mais rápido, sobre a trabalho, temos condições de faturar mais, porque temos condições de fazer mais trabalho. E a grande vantagem também, que temos com este tipo de máquinas, e com este tipo de programa, que o programa é muito essencial nisto, sem dúvida nenhuma. Debido à falta de mão de obra, isto dá-nos uma compensação muito grande. A Cristelense ambiciona agora produzir outros produtos e conquistar novos mercados. E aí A CIDADE NO BRASIL